Dancer, qual é a melhor? Coca-Cola ou Dolly? A gente vai descobrir que agora é hora do duelo de marcas. Duelo de marcas. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Hoje um vídeo épico. Épico, esse vai ser épico. O grande duelo brasileiro. E eu quero ver se alguém aqui perder. Brasileiro Brasil contra o mundo, na verdade. Exatamente. Inclusive o dono da Dolly, ele fala que ele é perseguido pela Coca-Cola, né? Por quê? Ele teve alguns problemas com a justiça, não sei muito bem, mas ele fala que isso aí é a Coca-Cola perseguindo ele. Nossa, o Dolinho, nosso amiguinho? Nosso amigão. Caramba. Temos aqui cinco sabores diferentes de Dolly. Fanta. Fanta não, laranja, perdão. Guaraná. Dolly Cola. Dolly Limão. E Dolly Uva. Versus Sprite, que é a limão. Limão. Coca-Cola, que é a cola. Uva, que é a uva. E Fanta, que é laranja. E também Fanta Guaraná. Tá. Não sei porque não tá uma lata, tá uma garrafa inteira. Nossa produção é assim, a gente não sabe. E hoje a gente vai fazer esse duelo diferente. Geralmente a gente saberia qual que a gente tá experimentando. Mas eu acho que pra dar uma pitadinha a mais, a gente não ser... Viesado, cara. Induzido. Exato. Por esse viés, a gente vai fazer o seguinte. Induzido pelo viés é o... Enviesado. Exatamente. Que incrível. A gente vai... Experimentar as cegas. Ou seja, o Breno vai levar tudo pra lá e vai trazer um copinho com... Por exemplo, no caso aqui, a Coca-Cola e a Dolly Cola. A gente vai experimentar os dois. Vai tentar adivinhar e vai falar qual que a gente achou melhor. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu vou acertar qual que é a Coca em todos. Você vai acertar todos. Quais são os referentes da Coca em todos. É o que a gente vai ver. Em todos. Bom, bora começar. Se inscreve no canal, deixa o like. Sigam a gente nas outras redes sociais. No Discord também tá rolando agora. Uma live aqui com backstage de tudo que tá acontecendo. Pra quem é membro do canal. Ou também tá rolando lá no Discord. Mas pra quem é membro do canal também. É isso. Primeiro link no comentário aqui fixado. E se você for membro, é só clicar lá pra você ver. É isso aí. Bora. Deixe, e pra começar temos aqui o refrigerante de uva. Hum, sim. Hum, cara. Isso aqui é uma coisa que eu realmente não gosto. Não gosta? Não, eu não gosto de refrigerante de uva, cara. Você gosta? Gosto. Muito? Ou mais ou menos? Não, eu gosto. No teu top 5 refrigerantes tá o de uva? Tá. Ok. Justo. Bom, vamos experimentar. Tem a Fanta uva e o Dolly uva. Fanta uva e o Dolly uva. Você acha que você vai conseguir adivinhar? Eu já sei qual que é qual. Tá. Ok. Eu já sei qual que é qual. Eu não vou errar nenhuma nisso aqui. Nossa, eu já sei qual que é qual. Tá. Então você fala qual que você acha que é qual. Essa é a Fanta. Essa é a Fanta e esse aqui é o Dolly. Sim. Eu concordo com você. A Fanta é muito melhor. Eu acho que essa aqui é a Fanta e esse aqui é o Dolly e esse aqui é muito melhor. Muito melhor. Brim? Tá certo. Acertamos? Isso aqui eu não tinha como. Ok. Então tá. 1 a 0 pra Coca. Tinha aqui a quantidade de gás na parada. É. Deu pra perceber. E isso aqui é muito mais aguado que esse aqui. É mais artificial também o sabor um pouquinho, né? É. Esse aqui é muito mais... Mas eu não achei tão ruim assim. Eu odeio o Dolly uva, mas eu não achei tão ruim assim. Esse aqui é bom demais. Deixa eu ver. Nossa, fazia tempo que eu não tomava. Gosto mesmo isso aí. Eu realmente não gosto, mas dá pra perceber que esse aqui é bem melhor. Ok. Vamos pro próximo. Bora. Bem, esse próximo aqui é o de limão. Eu só queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, pra galera entender. Tem um que tá meio amarelado e o outro que é transparente. Qual que você acha que é qual, visualmente falando? Isso aqui é Sprite. É Sprite, né? Com certeza. Vamos ver o sabor, porque não é só o visual. Não é pra tentar descobrir qual que é a Coca-Cola. Vai ver qual que é melhor. Qual que é melhor, exato. Só vou começar no que a gente acha que é a dor. É que é um desafio pessoal a gente acertar. Sim. Mas até aí, foda-se. Tá. Experimenta isso aqui. É. Nossa Senhora. Sprite aqui. Esse aqui é Sprite, com certeza. Caralho. Vem. Qual que é qual? Fala, né? Ah, tá certo? Então, cara, Sprite ganhou pra mim. A Sprite tá fazendo umas ações publicitárias agora, que é pra... Chama seu amigo pra tomar uma Sprite no ponto. Tipo, geladinha. Trincandinho. E, cara, eu concordo. A Sprite trincando. Cara, assim, eu vou falar pra você. A Sprite não é meu referente favorito, mas quando tá no ponto... É sinistro, cara. É absurdo. É muito refrescante, cara. Muito refrescante mesmo. É absurdo mesmo. Então, 2 a 0 pra Sprite. 2 a 0 pra Sprite. Pra Sprite não, pra Coca. Vamos pro próximo. Próximo aqui nós temos Fanta vs Dolly Laranja. Esse aqui tá mais difícil. Tá mais difícil, mas acho que se você olhar por uns 5 segundos você descobre. Eu acho que... Eu também acho que isso. Você quer falar pelo visual ou quer falar pelo sabor? Esse aqui é mais difícil. Eu acho que a sua mão direita é Fanta Laranja. É? Eu acho. Vamos ver? Eu tô contigo, mas... Eu não tenho certeza, cara. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tô contigo. Eu nem tomei essa aí, mas pelo... Pelo gás, você acha, né? Não, pela densidade. Ah. É mesmo para dar uso. É, é. É isso aí. Acertamos? Acertamos. Tem gosto de cheiro de vitamina C. Mas eu vou te falar, esse aqui é bom, cara. Não, não é ruim. Dos dois que a gente experimentou antes, esse aqui é o que tá mais próximo... Mais pau a pau. Da Fanta. Sim. É que assim, eu achei esse aí, eu acho... Como é que eu posso dizer? Tipo, é muito liso, sabe? Sei lá, muito água. Ele tem um saborzinho do Cebion. Tem. Esse aqui tem um saborzinho da Fanta. Cebionzaço. Infelizmente, se fosse Cebion, pelo menos era saudável. Sim. Então, por enquanto, estamos 100% de acerto. 100% de acerto. E a Coca-Cola, 3x0. 3x0. Vamos pro próximo. Dancer Guaraná agora, que é o carro-chefe da Dolly. O famoso Dolinho. O melhor. E não é o carro-chefe da Coca. Da Coca-Cola, não. Eu, visualmente falando aqui, não sei qual que é qual. Cara, eu suspeito... E tenho uma impressão de que os da Coca são mais escuros. Eu tô contigo. Eu suspeito que esse aqui seja a Fanta Guaraná. Um pouquinho mais escuro. Mas assim, de gás, os dois estão muito parelhos. E agora vamos ver o sabor. E eu gosto muito de... Pera aí, Breno, você sabe qual que é qual? Tá. Eu gosto muito de Fanta Guaraná. Você gosta muito? Muito. Ok. Isso é doce esse aí, hein? Esse aí também. Cara, eu tô na dúvida. Esse tá difícil. Eu tô muito na dúvida esse aqui. Eu vou pela cor. Eu vou ter que dar uma cor. Esse aqui... Pera aí. Esse é o Fanta. A Fanta. E esse aqui é o Dolinho. Eu vou ter que ir pela cor. Porque pelo sabor... Ah, eles são muito parecidos, cara. Eu vou chutar o contato de você... Pra alguém ganhar. Pra alguém ganhar. Tá bom. Justo? Justo. Mas qual que você achou melhor? Talvez esse aqui. Eu acho que foi esse também. Mas vai ser um... É. O mais escuro é melhor. O mais escuro é melhor. Mas eu vou chutar aqui o mais escuro é o Dolinho. E esse aqui é a Fanta. Não o quê? Fanta e Dolinho. E Dolinho. Aparentemente os mais escuros são da Coca. Mas assim... Muito parecido. Muito parecido mesmo. Assim, Guaraná da Dolinho realmente é próximo da Coca-Cola. A gente foi fazendo uma escape. Será que ele é próximo do Guaraná da Antártica? É. Esse aí seria um bom teste a gente fazer também. Dá pra fazer esse vídeo. Dolinho versus Antártica. Daí põe a Pepsi. Suquita. Soda. Eu falei Pepsi já duas vezes. Soda. Enfim. Dá pra fazer. Esse foi muito parelho. Esse foi muito. Eu falo assim. Que eu compraria qualquer um dos dois e tomaria geladinho no ponto. Qualquer um dos dois. Com gelaranja. Fortíssimo. Com gelaranja. Fortíssimo. Agora sim. Foi meio que vindo, né? A Fanta uva era completamente outra coisa da Dolinho uva. A Sprite era um pouquinho melhor. A genérica da Dolinho era um pouquinho melhor do que comparada com a de uva. A de laranja era mais parecida. E esse aqui é quase igual. Cara, esse é pau a pausaço. Bom, vamos pro último que agora eu acho que vai ser uma discrepância muito legal. É, é difícil. Acho que não vai ter nem como comparar. Exato. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Vlad, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Temos o próximo aqui para encerrar, esse grande de cola. Coca-Cola e Dolly Cola. O Brindas Goni. Por favor, mostra aqui para a galera que é igual. Visualmente falando, é igual. A produção está morrendo ali no fundo. Sim. É igualzinho. Igualzinho. Bom, isso aqui vai ser difícil. Vai. Por favor. Isso vai ser muito difícil. Cara, isso aqui já tem cheiro de dolly. Faz tanto tempo que eu não tomo uma coca normal assim. Eu sempre tomo um... Espera aí, calma aí, cara. Essa aqui é bizarro, cara. Não, tá bom. Já deu, já. Já deu, já. Tá bom. Nossa. Coca-Cola e Dolly. Isso aqui é muito bom. Ah, tá. Isso aqui é muito bom, cara. Fertamos todos. É, eu falei que... Fertamos todos, não. Eu errei o do Guaraná. Alguém tinha que errar. Alguém tinha que errar. Tá bom. Mas, assim... Não deu, né, cara? Não deu. A Coca-Cola espancou a Dolly. O preço é muito diferente. Eu nunca parei para prestar atenção. Cara, eu não faço a menor preço de um Dolly. Cadê a notícia fiscal aqui do negócio? Será que tem aí? Tá aqui, tá aqui no chão. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver porque... Ó. Coca-Cola lata... 3,69. O Dolly... 1,35. Putz, mais que o dobro, né? É, mais que o dobro. Mas, tirando o Guaraná... E quanto que vem na garrafinha de Dolly? 350 também. 350. É a mesma coisa lata. Tirando o Guaraná, que eu acho que é bem parelho, eu preferiria tomar uma Coca-Cola do que duas Dolly Cola. Mas, entre uma Fanta Guaraná e um Dolly Guaraná, eu prefiro o Dolly Guaraná. Tipo, em questão de quantos... Custo-benefício. 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 Talvez. Comprar dois. Concordo. Prefiro dois Dolly Guaraná do que uma só. Exato. Concordo com você. Exato. Justo, justo. Justo, pô. Assim, mas de qualquer maneira... Isso aqui não ia ter conta. É, na questão do sabor, a Coca-Cola... Porque a Dolly busca a Coca. Sim, ninguém chega na Coca, cara. Só, muito raramente... Não, nem a Pepsi chega, cara. Ninguém chega na Coca. Ninguém chega. É isso. Coca-Cola espancou 5 a 0 a Dolly. Primeira vez? Primeira vez. Será que a Dolly pode dar um comeback versus a... No Guaraná? Antártica, versus Guaraná Antártica? Acho que é um bom duelo. Vamos descobrir. Semana que vem. Pode ser. Pode ser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like. Siga a gente nas outras redes sociais. E, Dencer, por favor, viva. Porque viver é bom demais. Daqui a pouco, viva nas lojas. E 10% de todo o lucro vai ser doado para instituições carentes. Bonito. Tchau. Tchau.